Olá você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, e você? É, você mesmo, chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença de todos vocês. Preparei um vídeo com três cédulas vermelhas da segunda estampa do Cruzeiro. Estou fazendo uma balada aí, fazendo já há mais de um mês, só vídeos de moedas, devido ao lançamento dos catálogos novos de moedas, né, do Edil Gomes e do Mestre Vieira, e as pessoas pedindo também, e as cédulas, não faz mais vídeo de cédula, como é que fica a cédula? Então, a pedido de muita gente, a gente estava voltando essa semana, fazer alguns vídeos de cédula, então eu trouxe aqui três cédulas vermelhas da segunda estampa, cédulas de 100 Cruzeiros, né, em homenagem a Dom Pedro II, cédula de 1000 Cruzeiros, em homenagem a Pedro Alves Cabral, essa aqui lançada no ano de 1949, e a última, 1963, cédula de 5000, em homenagem a Tiradentes. Mas antes dessa cédula teve a cédula da primeira estampa, as cédulas azulzinhas, do Cabral, Pedro Alves Cabral, do Dom Pedro II e do Tiradentes, mas esse vídeo é exclusivo das cédulas raras aí da segunda estampa, então, para agradar todos vocês, eu trouxe num vídeo 3 em 1, três cédulas da segunda estampa. Então, eu vou mostrar no decorrer do vídeo os valores, algumas séries raras que juntas chegam aí a 10.750 reais, isso mesmo, cédulas raras, então você que tiver uma cédula dessa em casa, saiba que algumas séries são bem difíceis, uma aí, inclusive, é considerada muito rara, uma cédula, uma dessas três cédulas. Você que faz parte aí dos meus mais de 170 mil inscritos dessa família, eu agradeço de coração, sou muito grato a todos vocês. Você que está chegando agora pela primeira vez, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, tá? Não deixe de dar o like, o joinha, muita gente pede, mas não fala por que a importância do like, do joinha, isso aí significa muito para a gente, porque a plataforma entende que se você der o like, o joinha, é porque você gostou. O joinha, na verdade, é uma carta de referência, uma recomendação sua desse vídeo, desse trabalho para a plataforma. Então, ela distribui para mais pessoas, você vai estar ajudando muita gente a receber esse tipo de conteúdo. Claro, porque muita gente tem isso aí, Brasil afora, e não sabe o valor. Aqui no Brasil tem uma coisa de achismo. O que é achismo? Ah, me falaram que a cédula antiga não vale nada, que os colecionadores só querem cédulas novas, flores de estampa, claro, mas tem cédulas raras, que mesmo não sendo flores de estampa, já mostrei aqui, cédulas do resto, cédulas antiga, inclusive do cruzeiro mesmo, vocês vão ver aqui que tem cédula aqui que vale muito, mesmo não sendo flores de estampa. Então, o que eu passo para vocês na numismática, que na numismática não existe achismo. Eu não sei, eu não sabia, alguém falou, me disseram, buchichos. Então, numismática que existe é conhecimento, precisão, ao negociar. Se você vai negociar, você vai tentar comprar como vender, se você tiver conhecimento, o valor vai girar em torno daquilo que você falar. Agora, se você chegar perto de uma pessoa, que está comprando, vendendo, geralmente os caras são águia, olhar para você, você baixar a cabeça, gaguejou, eles vão jogar o valor que eles querem, tanto na compra quanto na venda, você vai aceitar, meio desconfiado, mas você vai acabar aceitando. Então, eu passo para vocês o conhecimento, e o poder de liderar uma compra ou uma venda. As pessoas que estão assistindo o meu canal, tem que ter poder de liderança na hora de comprar ou vender, queira uma cédula, uma moeda, você tem que ter conhecimento. O like, o joinha é muito importante para a plataforma também, para a numismática, muita gente acaba se empolgando, vai comprar cédula, vai comprar moeda, comprar álbum, e aí a tendência é aumentar a numismática, e me ajuda muito. Agradeço já antecipadamente esse like, fica também o meu convite, para me seguir em todas as redes sociais, e não perder as playlists por temas. O que é playlists? Eu tenho mais de 3.500 vídeos. Então, para você encontrar um... Você tem uma moeda de prata, então você vai entrar no meu canal, poxa, você vai ficar passando vídeo, 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 então você vai lá na playlist de moeda de prata, está agrupado a todos os vídeos, baseado em moeda de prata. Ah, moeda de bronze do império, de cobra, não sei o que, a mesma coisa. Ah, você quer ver uma moeda americana? Ah, você encontrou, alguém te deu uma moeda americana? Você entra lá, na minha playlist de moedas americanas, tem 41 vídeos exclusivos só de moedas americanas, onde vai aprender as 3 casas de moedas, calachão, você vai ficar tipo um cursinho de moedas americanas, você vai saber tudo sobre moeda americana. Tem também só de cédulas, tem playlist só de cédulas de moedas internacionais, se você tiver um vídeo de moedas da rainha Elizabeth, do euro, porque é moeda de qualquer país, tem duas pelas pelas, com mais de 100 vídeos só de moedas americanas, moedas de cédulas internacionais. Eu queria o convite para me seguir em todas as redes sociais, que eu já falei com vocês, a gente posta vídeo todo dia de manhã, à tarde, à noite, às vezes em altas horas. Na descrição também tem alguns links de vídeos que vale a pena ver de novo. Então, o primeiro link é um link muito especial, que a gente pergunta aqui como fazer limpeza em moedas. Então, é um link onde eu explico passo a passo, vale a pena ver de novo, assistir esse link aí, esse vídeo de como limpar moedas. Então, vamos aqui com as cédulas agora. Vamos começar pela primeira cédula, que é a cédula de 100 cruzeiros, do D. Pedro II. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás da cédula. Está aqui. A gente não sabe. Cultura nacional. A cédula estampada. Casa da moeda de Londres, na Inglaterra. Então, vamos começar por ela. Ver o catálogo aqui. Nossa, a Bia cantamos aqui perto. 1949 e 1965. Então, as séries. Séries está aqui. Você encontra aqui no número de séries. Separada. Séries 01 a 115. Cédula circulada. Vale 250 reais. Soberba, 600. Flor de estampa, 1.800 reais. Então, para quem diz que cédula velha não vale nada. Até uma bem... Seja BC ou R, está valendo em torno de 100 reais. Então, são cédulas raras. A cédula rara, ela vale. 1949, da segunda estampa, do Cabral. Deixa eu mostrar a parte de trás dessa cédula. Que é essa cédula aqui. Chamada cédula abobrinha, né? Ela foi em homenagem aqui, ó. Segunda missa realizada... Primeira missa no Brasil. Cédula da segunda estampa. Primeira missa no Brasil. Pedro Álvares Cabral. Tem uma cédula raríssima aqui, ó. Novamente. Essa, Bia. De 01 a 90 cédula de 1949. 350 reais o MBC. 2 mil, uma soberba. 8.500. Uma flor de estampa. E as demais, ó. 80, 200, 400. Nenhuma é muito baratinha, não, tá? Tem a TV de 49, TV de 1960 e de 1963. Essa de 49 rara, ela é autografada. Ela não tem aqui, ó. As micro chancelas, tá? Cédulas aqui, eu não tenho as micro chancelas embaixo. A chancela é tipo... Tipo rabisco. Mas isso não é rabisco, não é vandalismo. Isso aí é assinatura autógrafa do diretor da caixa de amortização na época. Isso aqui é cédula de 1949. Outra aqui já tem aqui as micro chancelas. Já a cédula de 1960. Foi lançada, claro, com valor maior, que é de 5 mil cruzeiros. Em homenagem aqui à Tiradentes. Vou mostrar aqui a parte de trás. Isso aqui era uma cédula flor de estampa. A cédula nunca circulou. Porém, sofreu algumas manchas aqui. Talvez ficou guardada em livro. E às vezes, uma cédula lendo de livro, ela passa. Alguma coisa do livro. Então, ela deixou de ser flor de estampa. É uma cédula soberba. Nova, que poderia valer aqui 600 reais. Aí cai para 200 reais. Então, o estado de conservação define o valor de uma cédula. Mas, mesmo assim, pode valer em torno de 60, 200 reais. Claro, novinha. 600 reais. Tem outras aqui. Uma, 400, 30, 150, 450. Sempre tem valor. Cédula mesma usada. Dependendo do estado de conservação, ela tem seus valores. Cédulas vermelhas aí de 5 mil cruzeiros. Se você gostou, de fato, não deixa de dar o seu like, seu joinha, deixar seus comentários. Obrigado a todos pela atenção. Você que chegou até aqui comigo, que Deus possa te abençoar de forma abundante, com muita paz, alegria, saúde, dinheiro no bolso e fartura na mesa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo no coração de cada um.